Outro dia eu fui na cela em minha besta marchadeira Fui visitar a cruzinha do menino da porteira De longe eu avistei uma moça boiadeira Ajoelhada aos pés da cruz na sombra de uma paineira A ela eu fui perguntando por que estava chorando Com as lágrimas rolando e falou desta maneira A tempo meu irmãozinho foi morto nesta porteira Por um boi sem coração que só vinha na ponteira Quando a boiada passou formando-nos bem de poeira Só ouvi os gritos tristes e as palavras derradeiras Vem vale minha mãezinha Eu não sigo assim na minha Mas peça minha irmãzinha Pra um dia ser boiadeira Minha pobre mãe correu na mais triste aflição Vendo o filhinho morrendo caiu de joelho no chão Hoje estou aqui rezando na cruzinha do estradão Quando faço um boiadeira Quando faço um boiadeiro também faço oração E deixa nos pés da cruz uma moeda e uma luz E pede ao bom Jesus pra lhe dar a salvação Na sombra desta banheira Na sombra desta banheira hoje dorme sossegado E atendendo seus pedidos que se na vida de gado Andei até encontrar o chique do boi malvado E troquei pelas moedas que os piões tinham vetado Veja seu moço destino Sua irmã do menino O filho de ouro fino Que aqui foi ser voltado Se inscreva no canal E atendendo seus todos